Bem rapaziada, feito, preto aplicado, o carro agora está com o fundo todo por igual Agora vou fazer o que? Agora sim eu posso vir com o vermelho e aplicar o vermelho E não vai ter diferença de tonalidade no carro porque o fundo é todo por igual Bem pessoal, nós vamos fazer o trabalho de pintura desse Citroën, está vendo? Esse carro capotou, foi emendado, trocada várias peças E a gente vai estar fazendo essa pintura nele aí, pintura geral, está vendo? Peças trocadas, vou mostrar aqui a parte de trás dele Está tudo desmontado, está sem motor, sem painel Olha esse carro como é que está, foi feita emenda nele, está vendo? Está sem painel, está tudo desligado Então é um trabalho completo aí para fazer nesse Citroën Tem muito trabalho aí para se fazer, tá? Lado de cá, deu então Vamos lá, vamos nessa rapaziada Bem, vou começar aqui a preparação aqui do Citroën Só que quando o carro é muito ruim assim, eu faço por parte Por exemplo, eu vou procurar as mostras que estão nessa lateral de fora a fora Vou aplicar a massa poliéster, vou lixar a massa poliéster Vou deixar preparado para o Prime Aí quando estiver preparadinho para o Prime Eu passo para o outro lado, faço a mesma coisa Aí depois eu passo para a parte de cima Aí faço a mesma coisa, por quê? Porque é muito serviço Se você quiser fazer tudo de uma vez só, você se enrola Então você faz uma etapa Faz um lado do carro, faz o outro, depois faz em cima Entendeu? Já que você possa organizar aí o seu trabalho Então eu vou engatar hoje nessa lateral de cá E trabalhar com massa poliéster Lixamento de massa poliéster Vou deixar preparadinho para o Prime E passo para a outra parte, tá ok? Vamos lá Bem, carro lixado Agora eu vou começar a aplicação da massa poliéster E aí Se inscreva no canal. Bem, massa aplicada, seca, agora vou começar o lixamento dela. Bem, tudo lixadinho, massa lixada, lixamento com a lixa 80, 150, 320. Lixei todos os cantinhos, todas as emendas, que esse carro foi emendado. Então tem muita emenda para poder emmaçar, preparar, para não ficar depois aquela marca que o carro foi emendado. Agora eu vou fazer isso no carro todo. Depois a gente volta aí fazendo a aplicação do Prime, tá ok? Vamos lá. É muita ralação, rapaziada. Como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole não. Bem, rapaziada, já está tudo aqui prontinho para o Prime. Agora eu vou aplicar aqui três demônios de Prime PU, tá? Vamos nessa. Obrigada. 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 Bem, rapaziada, está tudo já no Prime agora. Dei três demônios de Prime legal. Aqui tem que ser Prime PU, tá pessoal? Para com esse negócio de Prime Universal, tá? Prime PU. Vou dar agora um controle de lixamento para ficar pronto esse lado aqui. Só que eu tenho que fazer isso ainda no teto, do lado de lá. Tem que preparar ainda. Estou fazendo por parte. Vou deixar aqui no Prime e passo para outra parte, tá ok? Porque senão é muito serviço, não se embola demais e você fica perdido no serviço, tá ok? Vamos lá. Bem pessoal, esse carro é um Citroën C3, tá? Que esse carro capotou. A lanternagem não foi feita comigo, foi feita em outro lugar. Esse carro foi muito avariado e eu tive que fazer uma preparação nele aí muito grande, entendeu? Então ele ficou todo malhado, ficou assim ó, com Prime, em alguns lugares no vermelho da cor dele. E eu vou fazer o que? Eu vou estar fazendo a pintura desse carro. Porém eu quero mostrar a vocês o seguinte, quando o carro está assim malhado desse jeito, se a gente vier com a tinta direto com a tinta do carro, além de demorar para cobrir, além de demorar para cobrir, pode acontecer de ficar com tonalidades diferentes. Por exemplo, na parte que está com Prime, pode ficar mais claro e aonde está a tinta do carro, pode ficar um pouco mais escuro. Então o que a gente faz? A gente escurece a base e deixa ela numa tonalidade só, para que não haja essas manchas aqui ó, como essa peça foi trocada, ela é prata, tá vendo? Essas manchinhas, se a gente vier com a tinta direto, pode acontecer de ficar essa marca dessa manchinha de tinta que está por debaixo aí do Prime. Então o ideal é igualar o fundo para depois você vir com a tinta. Eu gosto de aplicar um preto, principalmente um preto fosco. Você pode aplicar um preto fosco vinílico ou você pode aplicar um preto poliéster liso, antes de você aplicar a tinta do carro. Algumas pessoas acham que quando a gente aplica uma tinta preta para aplicar uma tinta por cima, que a tinta fica mais escura. Não, vai depender do poder de cobertura da tinta. Se a tinta tem baixa cobertura, vai acontecer dela realmente ficar mais escura. Mas se ela tiver uma boa cobertura, ela não vai ficar mais escura, porque por ela ter uma boa cobertura, ela vai fechar aquela base escura. Entendeu? Então eu tenho feito isso, tenho dado preto como base para igualar todo o carro e tenho pintado o carro nas cores vermelha, azul, verde. E não tenho dado diferença de tonalidade, não. Tem gente que gosta de aplicar uma tinta branca. Eu não sou adepto de aplicar um fundo branco para poder vir aplicar uma tinta, não. Eu só aplico fundo preto, tá ok? Agora, esse recurso, ele é para cores fortes, como vermelho, azul, verde. E não para cores claras, como prata, como cinza claro. Essas cores mais claras, você não deve fazer uma base de fundo escuro, não. Você deve vir queimando com a tinta mesmo, até ela cobrir e ficar o fundo todo por igual. Mas, nesse caso, como é um carro vermelho, eu vou mostrar para vocês aí o que eu faço. Vou dar uma base preta para o carro todo ficar preto e depois eu venho com o vermelho, tá ok? Vamos lá, vamos nessa. Bem, pessoal, vamos começar aqui agora, aplicar aqui o preto, tá? Estou trabalhando com preto fosco e vinílico, até o carro ficar com o fundo todo por igual. Estou trabalhando com preto, tá? Não, 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 só que estou gravando. Não, 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 não. Só que estou gravando. Vamos lá. Bom, rapaziada, feito, preto aplicado, o carro agora está com o fundo todo por igual, tá? Agora eu vou fazer o quê? Agora sim eu posso vir com o vermelho e aplicar o vermelho. E não vai ter diferença de tonalidade no carro porque o fundo é todo por igual. E também a cobertura do vermelho será bem mais rápida porque o fundo escurecido favorece a cobertura de tintas escuras, como vermelho, verde escuro e azul escuro, tá ok? Eu vou mostrar para vocês mais de perto aqui o preto que foi aplicado no carro todo para vocês verem como é que ficou. E vou dar sequência aí na aplicação do vermelho, tá ok? Nesse momento aqui eu não vou passar a lixa 1200 para poder aplicar o vermelho não. Por quê? Porque eu não vou pintar esse carro direto. Então eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou passar o pega pó e vou vir com o vermelho de base e vou aplicar o vermelho de base. Aí sim, depois desse vermelho que eu aplicar de base, eu vou passar a lixinha 1200 para finalizar com 3 demão de tinta e aplicar o verniz, tá ok? Vamos lá. Vou mostrar vocês mais de pertinho para vocês verem como é que ficou. Bem, agora está aí o carro todo por igual, todo no fundo preto. Agora sim, nós vamos poder trabalhar com a tinta aqui nele sem ter perigo de ficar com tonalidade diferente em partes diferentes do carro. Está aí, todo no preto, tá? Todo no pretinho, teto no preto também. Ok? O teto no preto. Todo o carro aí no fundo preto. Agora vamos dar a sequência que eu vou passar o pega pó e aplicar um vermelho de base para poder dar continuidade no trabalho, tá ok? As rodas não forem isoladas porque essas rodas serão tratadas e o pneu será trocado. Então, pessoal, pessoal que estiver aí preocupado com a roda, não fique preocupado não que está tudo dominado. Vamos lá, vamos nessa. Beleza, tudo prontinho. O carro no fundo todo preto. Agora eu vou começar a aplicar o vermelho. Sendo que esse vermelho aqui agora não é o vermelho do carro. É o vermelho que eu preparei para fazer uma base aqui vermelha. Para quando eu vier com a tinta do carro, eu não gastar muita tinta do carro. Porque essa tinta desse carro aqui é 100 reais em uma latinha de um quarto. Então, quanto mais eu deixar o fundo num vermelho parecido, menos tinta eu gasto do carro realmente e economizo aí com o custo do trabalho, tá ok? Vamos lá. 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 Bem rapaziada, o carro está todo no vermelho agora. O fundo vermelho não é o vermelho do carro. Agora está pronto para passar a lixinha 1200 e finalizar com a tinta do carro. Vou mostrar para vocês mais de perto como ficou ele todo nesse vermelho. Esse vermelho aqui é uma tinta que eu misturei para poder dar esse fundo aqui. Agora sim eu vou passar a lixinha 1200 e finalizar com a tinta do carro. Eu ao aplicar esse vermelho aqui, eu percebi que o vermelho cobriu rápido e cobriu tudo por igual. Ou seja, eu tenho certeza que não tem manchas no carro. Então agora quando eu venho com a tinta do carro, eu venho trabalhando com tranquilidade. É só aplicar uniformemente em toda a superfície que no final vai dar tudo certo para receber o vernizão. Tá ok? Vou mostrar para vocês mais de perto aí. A traseira dele toda no vermelhinho. Já ficou até bonito. Aí ó. Aquele carro que estava todo malhado, agora está com o fundo todo por igual, já numa base vermelha. Agora sim eu vou poder vir e trabalhar com a tinta do carro sem me preocupar com manchas, com nada. Agora sim eu vou finalizar o moleque. Entendeu? Então é assim que eu faço quando eu estou trabalhando, fazendo um serviço grande como esse. É assim que eu faço. Com tranquilidade, a gente dá o prime, lixa, depois vem com fundo preto, aplica. Depois vem, aplica um fundo vermelho. Depois vem com a tinta do carro realmente. Agora sim eu vou organizar. Eu fiz aqui fora, vocês estão vendo que o carro está aqui fora, está num quintal aqui fora. Por que eu estou fazendo aqui fora? Porque esse carro, ele está até ruim de direção. Está amarrado a direção dele, não dá para poder ficar fazendo, manobrando ele. Então eu preparei ele todinho aqui. Agora sim eu vou colocar ele lá para dentro da garagem. Lá dentro da garagem eu vou concorrer a lixinha 1200 e vou finalizar a pintura dele lá dentro da garagem. É um lugar mais limpo. Mas para o que eu precisei fazer até agora, até aqui deu tudo certo, tá ok? Então vamos nessa, rapaziada. Vamos dar sequência aí ao trabalho. Bem pessoal, agora eu estou aqui na garagem, já queimei o carro, dei uma base de tinta boa, tá? Aí lixei ele, agora eu trouxe ele aqui para a garagem para começar a aplicar a tinta final. Agora serão três demãozinhas de tinta e verniz, tá? Nas entradas de porta. Como o serviço é muito grande, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar as entradas de porta, dar tinta nas entradas de porta e depois dar tinta só do lado de fora. Aí quando eu venho invernizar, eu invernizo por fora e finalizo o invernizamento por dentro da porta, tá ok? Então vamos nessa, vamos aplicar aí três demãozinhas de tinta e finalizar com a vernizão. Vamos lá! Tinta e finalizar com a vernizão. Tinta e finalizar com a vernizão. Tinta e finalizar com a vernizão. Agora eu vou passar o pega-pó para poder dar o verniz. Duas demãozinhas de verniz P1. Bem, pega a pó passada, é hora de fazer o bichinho brilhar. Vamos lá! Tinta e finalizar com a verniz P1. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bem, rapaziada, a primeira demão aplicada, vou aplicar a segunda e última demão. Vamos nessa. Está ficando brilhante, está ficando bonito. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.